Música Música Eu sou o Couto, haver confusão com o nosso futuro. Eu venho de ajudar o que se faz, e decidem atratar o curso automotivo em Don Bosco. Quando eu volto, o nosso problema é que nós temos. Bem-vindo para estudantes de CIRNEB, a cada formação e centro de formação TIBAR. Para estudantes de CIRNEB, nós aprendemos teorias ou pratica, além da formação, nós temos a responsabilidade para ter a comunidade de CIRNEB, a base de centro. Nós precisamos voluntariamente ajudar a CIRNEB, 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 a CIRNEB. Eu souber Mento. O que é a educação? Cidão. O que é a habilidade? O que é a habilidade? Aham, Facebook. O que é? O que é a habilidade? O que é a habilidade? É a habilidade formal. Mas é. O que é a habilidade de Facebook? O que é a habilidade de ser? O que é a habilidade de ser? Calma, dê. O que é a habilidade de ser? Yeah! É o que é? Pronto. Agora, o que é a habilidade de ser? O que é a habilidade de ser? E aí Bom dia, estudante Sirhoutu. Bom dia. E bem-vindo a Itabogat Sirhoutu com a marca presença Iha Fatin, Centro Formação Dom Bosco-Kumarone. Dia kandalarang Mateus Beringgelano. Há uma kandesan Itabogat Sirhan formador durante Itabogat Sirhoutu com a certificado Ida Norua Iha Area Otomotif. Em Centro Formação Dom Bosco-Kumarone, nós temos kursos formação profissional de BMK, treino ema o de serviço. Durante kursos Itabogat Sirhoutu aprende teoria otomotif, nós temos oportunidade de Itabogat Sirhan e nós temos o prática de Itabogat Sirhan e Itabogat Sirhan e Itabogat Sirhan e a oportunidade de Itabogat Sirhan para a oportunidade de Itabogat Sirhan e Itabogat Sirhan e Itabogat Sirhan para que você tenha entendido realmente a situação que você tem que fazer o serviço de fatim. Sim, vamos lá! Agora, para que você tenha que fazer o serviço de fatim, se você pudesse fazer o resultado que você tem que praticar, ok? Você aprende o que você tem que fazer o serviço de fatim. Obrigado. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Isso é o que você quer? Eu sou um dia, eu estou trabalhando com a família. Mas nós estamos trabalhando com a família, mas nós vamos acelerar com os cursos. Nós estamos vivendo para resolver o problema de analisar. Isso é o que você quer? Nós vamos preparar ou preparar a forma como nós. Ok, adeus. Ok, então, adeus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós nos intervistamos para nós. Nós temos que fazer uma forma formal, nós temos que fazer uma forma de riqueza, nós temos que estudar a descrição do serviço, mas nós temos que ter uma habilidade para nós. Ei, Patio Gil. Eu me pergunto para vocês, eu respondi para nós. Eu me pergunto para vocês. Eu me pergunto para nós. Eu me pergunto para você, eu me pergunto para nós. Eu me pergunto com a pessoa, eu me pergunto com o serviço. Ei, eu não me pergunto para vocês, eu me pergunto para eu. Eu penso que a performance dela é importante. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oi, o pessoal! Aqui há o que eu sou? Você tem um serviço? Obrigado em Barat. Eu sou uma serviço. Eu sou um trabalho. Eu sou para você. Precisa para o rumo para ajudar? Sim. Seu estudante não é o centro de formação de Dom Bosco Komoro, se formasse na área mecânica, precisamos de formação e serviço fatiga onde job training e oficina idade. Car com a possibilidade de aprender e buscar experiências de balão e fatiga. E a carta de evidência? Sim. O que é que o trabalho é para a empresa? O que é isso? O que é isso? Eu vou aprender a fazer isso. Eu vou aprender a fazer isso, Obrigado, patrão. Obrigado, patrão.